Olá, bem-vindo a bordo. Nós estamos aqui em mais uma edição do Diário de Bordo da Ocean Race. Hoje é o Ocean Race, o meu carro. Pois é, os regataneus estão já na cobertura da Ocean Race e deve chegar em Itajaí em abril 12.021. Itajaí recebe na quarta vez a maior regata de mundo, que até então, três edições, foi Volvo Ocho Reis, mas agora encampado no outro grupo, passou a ser Ocho Reis. E a Volvo é mais, nada menos, parceira desse, dessa regata aqui, vai estar de Itajaí pela quarta vez, pelos anúncios do Quatro Cantos do Mundo. Estão participando cerca de 18 barcos, do índice do índice da categoria IMOCA e também OMS 70, chegando em Itajaí. Em 2021, Itajaí marca mais uma vez a quarta etapa da Ocean Race, que cada vez mais tem notabilidade em Itajaí. Nós estamos aqui na Praia do Jermins, no Praia do Norte, onde em abril 12.021, os marcos devem chegar ali na Praia da Barra do Rio de Itajaí Sul e nós, daqui do Regataneus, estaremos acompanhando passo a passo dessa regata que tem um bom e um bom em uma cidade de Itajaí. O pessoal pode passar ver, em que em termos de investimento, então quem recebeu uma marinha, recebeu mais uma maior fábrica de aço do dinheiro custou o mundo e também em muito mais fatores que têm contribuído para o avanço da economia local. E cada vez mais a economia do mar tem consultado essa cidade como um grande nicho, um grande mercado de investimento para o mundo náutico. Então, vá conosco aqui no regataneus.br e venha continuar com o dia de bordo da Ocean Race. Ocean Race, Will come!